Eu sempre tive um sonho desde pequeno que era atingir o top 10. Acho que tenho um bom serviço, confio no meu serviço. Se ainda há coisas para melhorar é bom final. Os meus pais sempre me apoiaram e isso fez com que fosse mais fácil a mudança. Eu quero ver, tu me chamas de amendoim, eu quero ver. Eu quero ver, tu me chamas de amendoim.